Olá, bom dia, eu volto aqui da sede do Ministério da Educação em Brasília, onde acontece agora o anúncio dos resultados do Censo da Educação Superior 2017. O censo é o instrumento de pesquisa mais completo do país sobre as instituições de ensino superior e esse levantamento é a partir desse levantamento que se traçam as políticas públicas para o setor. No ano passado, a gente pode adiantar que o grande destaque foi a EAD, Educação à Distância, que cresceu 30%. O evento começa daqui a pouquinho e a TVNBR transmite ao vivo. Você pode acompanhar também a nossa cobertura pelo Twitter. Eu volto já já com mais informações. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. Legenda Adriana Zanotto